E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão, é que eu percebi que cê ronca pra todo mundo, você bateu no peste, perdeu pro megalodon, não sei que você não faz uma divisão, por esse motivo eu faço improvisação, graças aos ancestrais eu tenho um monarigão, agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração. Eu colo terça, amasso tudo bagunço, pega essa visão, você é jagunço, não sabe o que faz, por isso mesmo que você é vacilão, porque eu colo aqui, bagunço no começo, você fica tentando arrumar o resto da semana, parceiro, eu faço rap desde que eu vim do berço, você é megalodon, churrasco de barbatana. Se eu sou um tubaréu na sessão, cê pode até fazer um churrasco de barbatana, mas eu não sou cobra, posso trocar de caça, de carro, mas eu nunca que vim trocar de escama, tá entendendo, eu não troco de pele, mas tá ligado que esse é desenrolo, vem pra GR e cê ganhou uma batalha, se eu colar na sua, eu faço um feat com o crioulo. Aí você já mandou mal, porque o crioulo é Zona Sul, só que ele é Grajaú, eu sou capão, lá quem cola é Mano Brau. E aqui não tem não, então eu preciso tá aí esperto, pois cê sabe que eu sou sagaz, sistema filha da puta, minhas histórias são reais. São reais, mas não são foda, tô protegido, mano, tô envolvido, se ele atirar é o primeiro da roda, Mas por enquanto, nunca que esse bagulho vai acontecer aí pelas costas, porque pra cada tiro que eles têm de ataque, eu tenho uma rima de resposta. Eu mato em você no terceiro, eles querem só tanta certeza, você falou de comer um sapato, eu vomitei, e você não escreve, e o meu bómito vale o dobro daquela porcaria que cê te se inscreve. Não adianta acelerar se você é uma fraude, vai tomar quatro porrada no quarto round. Eu na cara do gol, e Deus me deu um passe, tomou quatro pancadas, entrei na cena com o Clark. Sabe o que que é coisa? Eu te implico a prepotência, você não teve foo, nem argumento e nem essência. Eu vou te bater até o dia da desistência, Deus te deu um passe, não gosta com o fall da assistência. Não, sem faltar de um filme. É engraçado, esse cara vai sair com a cara no asfalto. Primeiro o MC que repete a mesma rima, a mesma levada e a mesma aprendizagem do palco. Você sabe que eu chego para a história, e é você que tá três semanas repetindo a mesma derrota. Pra você ver como é que eu mando alto, o moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco. É que eu tô me sentindo tipo num ringue, e não agora numa batalha de MC. Sabe por que eu tô encostado nessa parte, pra esquivar no soco tipo o Mohamed Ali. Você tá ligado que aqui você é bença, você acha que você é bom, mande rima como o Apollo, mas não se compensa. Mohamed Ali, escutando essa porra até choro. Mas o cara dela negro tá branco, ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro. O cara do meu meu mano, você tá ligado. Hora numa final que tem que ser bem pesada, porque até agora mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo, porque eu chego tranquilo e não perco o foco. Você tá ciente qual que é da pista, se tem fala minha mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua, eu sou na rua, você sabe bem que a verdade já não ir crua. Meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada aí, olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem bagunça nenhuma na minha mente, porque agora eu tô ponelinho onde. Enquanto você acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita lá vai sentir tão Zona Norte. Voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte, aí meu mano, o Nel te arregaça. Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mano pode crer. Até agora cê não arrumou nada, então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai de aí, o bagulho acontece porque você é codre. No fim das contas, lá pra Zona Norte do Rio você não volta, só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando salve, virou apresentador de televisão. Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa. Domingo, vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa, anota a placa que eu passei por cima. Aê! Por que eu tenho que fazer o arde, e a gente expande. Sinceramente, agora você vai perder pro fante. Bandido, na luz vermelha, eu vou avante. Arranco o teu câmera, ele passa lá na band, band, band. Aê! É só do perto de banco. Tá tendo que mais de outro universo, cê sai do banco. Aê, rapaz, você não é eficaz. O seu tempo já passou, cê tá ficando cedo demais. Você também, seu louco. Cê já não é o mesmo de 2018. Mas você já passou aqui assim. Eu vou fazer de minha vida até o fim. Cê tá ligado, não é o confeiro do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio. Pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O crânio cê arranca, mas não absorve o conteúdo. É só do lado, não absorve o conteúdo. Até porque, não vai lhe de nada. Meu mano, você se esconde. Não só de 2018, eu sou no regional. Cê tá aonde? É! O que é que me deixou? O que é que me deixou? Cê tá ligado, olha só, cê que é o... Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? É! Eu faço meu papel. Cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Derrubo igual sorris de papel. Se fosse, você teria uma vergonha sobre história, o Coel. Demorou! Eu já dei um pão no superfichor. Eu vou passar agora as coisas. Esquece! Pede continência pro seu mestre. Calma, coloca, que esse é um detalhe. Eu vou que mano se perdido, vivo em pra eles. Eu te falo, que ingressam de um style. Coel lembrado na história, você é o velhinho do freestyle. Não dá voz, calma. E Coel, quem trouxe o título pra nós? Caraca, o Fili! Fili, Fili! Você sabe, eu vi, porque tudo que eu falo, as palavras nem vão. É pra atingir sua mente e seu coração. Eu tô cansado de ataque jogado ao vento. Eu tô cansado de moico nesse movimento. Eu tô cansado, por isso eu falo o sentimento. Então melhor que mais, a 10, 10 por cento. Tá suado, mano? Nem tão só te explicar. O que eu me faz daqui, ele é quem que vai te falar. Você tá cansado de todo esse movimento. Então eu vou te dar uma chuva pra você poder se samba. Eu vou esquecer, essa é a minha vida. O que eu faço aqui, meu mano, aqui no legado. Por isso que nós temos a menina. Você quer vir pra escutar, então faça por você ser um escutado. Eu sou escutado, toda vez que eu abra a boca. Na minha frente, vai morrer quem fica de touca. Sabe por que que eu sigo improvisando? Tô descansando. É o parado, eu tô o mais que você andando. Tá surrando, meu querido. Por isso que você tá pagando. Ele não viu a batalha, que morreu acelerando. Fica de touca, meu mano. Tá tudo bem, porque hoje eu tô de trampa. Quer dizer que eu vou além. Legal o seu suporte. E na hora que cês acham essa rima forte. Morrer acelerando, fica a cicatriz. Não vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz. Não, não, meu querido. E nesse cargo, ele tá usando agora a rima do prato. Esse é o meu suporte. Isso é engraçado. Se cê tá achando ruim, toca de ódio pro jurado. Não, eu fiz muito, eu quiser. É você que determina onde eu fiz o pé. Você tá chegando, parceira, aqui improvisada. Não tenta me beijar, nem eu tenho namorada. Eu também tenho. Tá suando e na função. Eu não quero te beijar. Tá suando e na função. Dordinha só que a forma já sabe que é sapatão. Aqui cê pisa o pé. Por isso se prepara. Eu escolhi pisar o pé. Só que em cima na sua cara. Tá com tanta fome que tá comendo a própria língua. Você saia falando demais. Vem que vai que se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa. Que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão. Tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que tu não parece minha tia. Tipo pensando maneiro. Mano, sem pederastia. Vou te botar pra dormir. E tu só dá pra dar meia em dia. Eu só acordo meio dia. Mas sua rima é decorada. Você fala de meio dia. Hora de almoço. Hora que eu te acordo e como de porrada. Eu pareço sua tia lá com o bigão. Igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Vem que a hora que ele vai almoço. Meu mano, foi quem ele falou na rima. Então vem que a hora que o bigão. Sai de um restaurante da esquina. Então fala que caça bigão. Tá ligado que eu mando sem gracinha. Explode a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a paz eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo. Foda! É triste a quentinha, é triste o quentinha. É triste o seu vinha sim. Que se foda, você fala do meu amor. Você só fala quando você paga ele pra mim. Certo mesmo, entendeu esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando o tempo e punei pelo tempo que a gente passava era fome. Um bagulho esse mesmo, meu mano. Sabe agora qual que é do proceder. Eu acabo contigo, mas não fica triste. Eu vou pagar o Big Mac pra você. Vai! Pagar o Big Mac pra mim. Só que tem seus empensos. Ei, dois, um. Sabe tudo que eu mando bem no kit. Porque tudo que vai ter a cima. Vai sofrer mais do que quem tem a gente. Ei, sabe que eu não mando, mando uma ideia hilária. Recorreço seu corre, mas também não tem contra a maré. Pra encher na conta bancária. Ei, sabe muito o que eu faço. Pode ter certeza que eu faço o improvisado. Hoje, meu mano, pra mim você é só um peixinho que foi suscado. Carreira fruta, você tá na risca. Contra mim você se arrisca. Só que eu atualizo aqui faz tempo e risco. Seu nome tá liso. Ah! Seu nome tá bundão e toda rima que você bota, sua cara é o ponto. Eu sou peixinho pequeno. O mês que vem eu tô no ar de bosta. Pra contar o que você nunca consegue. Você não manda rap. Então senta aí, fica. Porque você não é o leque. No momento, nós tá seguindo com argumento. Boto por ser que não adianta nada. Você vem aqui com o enfrentamento. Mas eu não quero tudo isso. Tô deposita 300%. O que eu faço, parceiro? Sempre foi meu compromisso. Quando você tá pra rimar dessa forma, eu não sei. 300% não. Nessa você não me conta mal. Você vai formar de monso? Legal. Lá, meu mano, eu sou campeão atual. Ei! Você tá ligado, mano? O que você não vai avante. Só que a batalha é hoje e você vai perder pro cante. Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom? É emocionado. Não, você é do outro campeão. Quem carregou você, mano? Tá ligado? Não preciso nem citar. Não leva mal. Eu vou na individual pra gostar que tá lá. Rima a batida. Pra mim você é um cavaço. Eu fui carregado, tá bom. O Tudu MC te mandou um abraço. Você tá aqui me tirando, rã. Você tá na minha frente. Eu não é o roxo. Eu só tô mirando. O Tudu mandou um abraço pra ele de volta. Um forte, sincero. Os seus reis demandaram um salvo. Falando que não entenderam todos a sério. E fala pra eles que eu não tô ligando. Você é o maior campeão dessa porra. Mas quando você chega, eu não tô vendo você rimando. Por isso que não ataca a porra. Ei, pra mim você é só um fodido. Pra mim você é só um otário. Eu tava no estúdio. Desculpa, eu não perco o tempo lendo o comentário. Ei. Você tá ligado o que? Mano, atinge minha glória. Me ataca. Para de ficar sentando a história. Não sinta essa história, mano. Você não fala dos comentários porque é. Uma fita aqui no final pra você que é o cara que é zé. Ela chute como um efeito. Aquela fita é uma parada tóxica. Você é zoado. A rima você não mandou com efeito. Manda a próxima. Amor!